ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Forte chuva causa alagamentos em várias zonas de Manaus. Na Constantino Nery, parte do estacionamento de uma faculdade particular desabou. 22 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município. Serviço Geológico do Brasil no Amazonas divulga a primeira alerta de cheia. Cota do Rio Negro deve passar dos 28 metros este ano. Mais de 200 venezuelanos são retirados do entorno da rodoviária e encaminhados para abrigos da capital. E mais, professora voluntária afastada das funções por assédio sexual a aluno de 14 anos em escola pública da Zona Sul de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Mais uma vez nesta semana, Manaus sofreu com a forte chuva. As zonas oeste, sul e centro-sul foram as mais atingidas. 22 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. A chuva forte castigou Manaus na manhã desta sexta-feira. Na frente desta escola, no bairro Armando Mendes, as crianças tomavam banho sem ligar para os riscos à saúde delas. A rua 7 de setembro, no Jorge Teixeira, parecia um braço de rio completamente alagada. A medição do pluviômetro, divulgada pela Defesa Civil, informou que até às 2h20 da tarde, a cidade de Manaus registrou um volume médio de chuva de 65,8 milímetros. A zona mais afetada foi a zona oeste, que registrou 104 milímetros. Já as zonas sul e centro-sul registraram 96 milímetros. No bairro da Compensa, localizado na zona mais afetada pela chuva, moradores registraram duas pessoas tentando desentupir um bueiro, na esperança de melhorar a vazão em direção às galerias de águas pluviais. No bairro Petrópolis, o muro de uma construção caiu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na faculdade Fometro, na avenida Constantino Neri, parte do estacionamento dos professores desabou. Seis carros foram danificados. Também ninguém ficou ferido. A reitora da instituição explica que é difícil dar vazão à água que vem da rua. Nós temos uma bomba submersa que puxa da rua para impedir o alagamento da sede. Mas isso já foi detectado antes. Esse foi um problema que aconteceu agora, então não tem como a gente prever. O Corpo de Bombeiros fez a vistoria no local e alertou a população em relação a esse período de chuvas. Até junho a gente tem essa chuva constante, que estejam sempre atentos à prevenção também. E o Rio Negro deve atingir as 28 metros e 84 centímetros na cheia deste ano. A previsão foi divulgada hoje pelo Serviço Geológico do Brasil. O Rio Negro está a um metro acima do nível registrado no ano passado em Manaus. A cota desta sexta-feira era de 26 metros e 12 centímetros. Segundo o acompanhamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, tudo indica que a cheia de 2019 vai ficar entre as 20 maiores já registradas nos últimos 100 anos. Vai chegar bem próximo à cota de emergência, né, dos 29, não ultrapassando. Mas assim, a gente precisa ainda desse período agora, mês de abril, para acompanhar, para a gente ter uma previsão mais precisa. A cheia deste ano não deve chegar perto da histórica registrada em 2012, quando o Rio Negro alcançou a marca de 29 metros e 97 centímetros. Os motivos seriam a dinâmica das chuvas deste ano, que vão começar a diminuir. Em 2019, o Negro deve alcançar, no máximo, os 28 metros e 84 centímetros. Essa condição mudou, essa condição no começo do ano, era chuvas acima do que estava esperado. A gente teve bastante chuva, principalmente na bacia do Solimões, médio e alto Solimões. E agora não, ela está entrando num processo de normalização. A bacia do Rio Negro e a bacia do Rio Branco devem permanecer com chuvas abaixo, nos próximos três meses. Aqui em Manaus, a cheia do Rio Negro deve atingir a cota de emergência no mês de maio. Mas em outras calhas, como do Juruá, Purus e Madeira, 13 municípios já decretaram o estado de emergência. Aproximadamente 100 mil pessoas já são afetadas pelos efeitos da enchente. A necessidade maior hoje da população é água, alimentos, cestas básicas, kits dormitórios e é o que o estado está providenciando. Até junho, o CPRM irá divulgar outros dois alertas sobre a cheia em Manaus e no interior do estado. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje em Manaus. Ele criticou a carga de impostos e defendeu o modelo Zona Franca em encontro com empresários da FIAN. Em palestra aos empresários da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Hamilton Mourão falou sobre a importância estratégica da Amazônia para o Brasil. É o terceiro evento do tipo estrelado pelo vice-presidente, que esteve na terça-feira na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e há uma semana esteve com os industriais gaúchos. O vice-presidente da República conversou rapidamente com a imprensa. Ele foi questionado sobre o modelo Zona Franca. Segundo ele, o modelo precisa ser preservado, visando a geração de novos investimentos e novos investidores. A melhoria das condições sociais da população que reside aqui na área da Amazônia e, em particular, aqui no nosso estado do Amazonas. Ao mesmo tempo, todos vocês sabem muito bem que nós precisamos implementar reformas nesse curto prazo. Então, essa primeira aqui é a reforma do sistema previdenciário. Hamilton criticou a carga pesada de impostos que hoje prejudica o empreendedorismo no Brasil. Temos uma carga pesadíssima de impostos no nosso país que dificulta todos aqueles que querem empreender. Então, temos que organizar, reorganizar o sistema, que o sistema é caótico, é complexo, baixar as alíquotas, de modo que todo mundo pague o que tem que ser pago. O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, destacou a fala do vice-presidente sobre o modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca, como dito pelo vice-presidente, faz parte dos planos do governo. Ele precisa ser reforçado e isso se dá por conta de toda a contribuição que o modelo dá, não só à nossa região, mas ao país. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse que ficou satisfeito com o posicionamento de Hamilton Mourão. A melhor possível. Primeiro, afinidade conosco no terreno da defesa da Zona Franca de Manaus e sabemos então que vamos contar com ele. Eu até disse que, quando discursei, que eu estava falando para alguém já convencido daquilo que eu ia dizer. Segundo, a questão estratégica, a necessidade de investimentos pelo interior do Estado. A seguir, três pessoas são presas e suspeitas de assassinar e mutilar adolescente de 17 anos. A gente volta já já.